E agora eu vou fazer um corte baixo, por aqui, são dois movimentos, então primeiro aqui, observe, lá, novamente, lá, olha como essa mão, bem devagar, olha como essa mão entra no ombro dele, olha como que esse braço entra aqui, entra, barra e entra aqui, barrer, entra na cara, então, olha, rosto, pá, daqui, então, olha, então, olha, então, olha, 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 olha Legenda por Sônia Ruberti